Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, esse é a Reis, esse é o Gorky. Hoje nós estamos aqui no Espaço Novo. Esse é o meu escritório, é onde eu edito os vídeos pra vocês, onde eu edito as fotografias do nosso Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, segue lá, no Rufo Clão Oficial. E aqui é onde eu fico com as maiores imagens e desenhos de pastor alemão. Sempre que eu vejo os meus cães numa posição bonitinha, eu tô lá desenhando. E isso tudo tem a ver com o tema de hoje, que é quais são os prós e os contras de eu ter um pastor alemão em apartamento, né? E nós vamos especificar cada um desses itens pra vocês, vamos explicar bem. Então, vamos lá? Como eu digo em todos os vídeos, ter um pastor alemão é algo sensacional, porque eles são extremamente leais, queridos, companheiros, assim, muito carinhosos com os seus tutores. Então, em relação ao afeto, sabe? Aquelas histórias de cão que morde o próprio dono, você não vai ter esse problema com o seu pastor alemão. Mas claro que com tanta vantagem, tinha que vir algumas responsabilidades juntos, né? Então, a gente vai separar uma lista de prós e contras, explicar cada um desses itens pra você saber se você deveria ter um pastor alemão hoje, levando em consideração a sua realidade, o seu estilo de vida, tá? Eu sempre falo que o espaço, né? Eu tenho dois pastores alemães em apartamento. O espaço pouco importa. Os cães ficam grudados o mundo inteiro, né? Vocês estão vendo aqui um espaço super pequeno, os dois estão aqui. Mas existem algumas questões que são muito mais importantes, como exercício físico, atividade física com o seu pastor alemão. Ele precisa se exercitar. Recomendação veterinária em uma hora de exercício físico por dia, no mínimo. Então, assim, se você fizer uma hora de caminhada, né? Não é nem ser pra fazer necessidade. Com o seu pastor alemão em apartamento, você pode sim ter um pastor alemão em apartamento. Não recomenda-se você fazer isso com cães de trabalho, por exemplo, porque eles têm um drive, né? Muito mais alto, eles precisam de muito mais atividade física. Mas isso é assunto pra outro vídeo, né? A gente até falou sobre isso aqui em outros vídeos, a diferença entre pastor alemão de exposição e pastor alemão de trabalho, né? Então, clica aqui se você não assistiu ainda. Mas vamos falar, então, sobre os prós primeiro. Eles têm uma aparência familiar e marcante. O que eu digo com aparência familiar? Lá nos anos 80, né, o pastor alemão, ele tava bombando com vários filmes, como Canaim, né, o Bom Policial. Todo mundo já viu um filme de pastor alemão, né? Como lá nos anos 80, você tinha o Canaim, né? Ou até mesmo nos anos 20, lá, quando eles surgiram, com os primeiros cães usados no cinema mudo. E você tem também as referências de policiais, quando aparecem com cães, sempre estavam com pastores alemães, né, no início dos anos 2000. Então, você tem essas referências. Essa aparência familiar, de proteção, é um pró muito grande, né? Eles são altamente treináveis. O que significa? O pastor alemão, ele é muito inteligente e ele adora agradar o dono, ele adora trabalhar. Faz parte do instinto dele, né? Então, você vai ter uma boa resposta a treinamentos com o pastor alemão. Eu comecei a treinar o Gorky assim que ele chegou aqui em casa. Então, nos 60 dias, ele já tava fazendo os comandos básicos e hoje eu tenho muito mais facilidade com ele, né? Em termos de dinâmica na casa, receber desconhecidos, como lidar quando tem algo na rua que ele tenta comer, tá? Isso tudo influencia. Então, se você quer um cachorro que você possa se comunicar bem, o pastor alemão é um grande pró, isso. Eles são exemplares em guarda e proteção. Fato, né? Vem lá das nossas referências disso e nós sabemos que o pastor alemão é excelente pra guardar espaços, né? Guardar o seu lar e também para proteger seus tutores, proteger a família. Eles são uma raça extremamente carinhosa, né? Eu nem preciso dizer, vocês veem nos vídeos, o pastor alemão, ele adora estar do lado do seu tutor. Ele é extremamente fiel ao seu tutor. Eles gostam de estar grudado, assim, do tipo, vixar você na hora que você for banhando. Nesse tipo de aproximação que eles têm. Outro pró é que eles são extremamente adaptáveis ao seu ambiente. Assim, ah, Stephanie, eu morava numa casa, eu tô indo pra um apartamento. Quanto meu pastor alemão vai sofrer? O pastor alemão, ele sofre muito mais com a presença ou a falta do tutor dele na vida. Então, Stephanie, eu tô trabalhando muito mais, eu não vou poder caminhar como o pastor alemão. Ele vai, de fato, sentir muita falta do que o espaço em si. O espaço é algo que o pastor alemão é extremamente adaptável, você não precisa se preocupar. Outra coisa, apesar de eles não serem retrievers, cães de retrievers, né, que trazem de volta, eles são cães que respondem muito bem a esse comando, a esse exercício. E eles são excelentes nadadores também, inclusive é muito bom pra predisposição que eles têm a displasia. É um exercício que gasta muita energia e não força as articulações. Então, se você quer um companheiro pra nadar com você na sua praia, no lago, na sua piscina, na piscina do amigo, o pastor alemão é excelente. Se você quer um cachorro que vai trazer a bolinha de volta, vai querer brincar, vai querer interagir de cabo de guerra, brincar com você mesmo, o pastor alemão é excelente. Porque tem cães, por exemplo, cães pequenos, que, por exemplo, pessoas idosas, preferem ter cães pequenos, porque são cães que não exigem tantos exercícios. E não interagem muito, né, em questão de guerra ou retriever. O pastor alemão, ele é excelente pra isso. Inclusive, é indicado, né, muitas pessoas vão perguntar, é indicado uma família que tenha criança? Sim, porque eles brincam com as cães. Agora, vamos falar sobre os pontos contra o pastor alemão. Eles são predispostos a problemas de saúde significativos, como a displasia coxofemural, que eu sempre falo, se você decidiu comprar e não adotar um cão, óbvio que existe uma chance muito grande do seu cão não ter esse problema, porque os canis apresentam os exames de displasia negativa do pai e da mãe. Então, seria o caso de ser adquirido só, no caso de um filhote desse, né, ele não teria esse problema genético. Mas, nos casos de cães adotados, por exemplo, ou pastores que vieram de canis que não são responsáveis, existe essa grande chance do cão desenvolver uma displasia coxofemural. E eu também falei do estudo, né, se você castra o seu pastor alemão antes de um ano, você também tá aumentando o risco dele desenvolver problemas, né, de estudo articulado. Outro contra, eles são soltadores de pelo profissionais, né, o pastor alemão, ele troca de pelo duas vezes por ano, no inverno e no verão, né, e essa troca de pelo faz com que caia muito em casa. O que eu aconselho nesse caso, que eu sempre falo, é a utilização da ferramenta Fulminator de 3 a 4 vezes por semana, diminui 70% a queda de pelo no apartamento, é por isso que eu consigo viver no ambiente super tranquilo, limpo com os meus pastores alemães. Óbvio, Stephanie, você tá totalmente sem pelo? Não, né. Pelo resultado, eu tô sempre, assim, levemente empanada, mas a casa não é um caos, assim, como a maioria pensa. No entanto, isso entra no conto, porque eu tenho que dizer, eles perdem pelo mesmo. Outra questão, eles podem ser super protetores, né, o pastor alemão é um cão de guarda, naturalmente, ele vai querer proteger seu tutor, mas existe, claro, um limite de proteção. Se você não conduzir bem seu cão, não treinar, acabar deixando que a reatividade tome conta da situação, ele pode se tornar super protetor, sendo uma ameaça pra outros animais ou pra outras pessoas. Então, esse risco existe, sim, quando você adquire um pastor alemão sem experiência de como conduzi-lo, né? Eu seria irresponsável se não falasse. Eles vão precisar de uma quantidade de exercícios, assim, pra andar médio, né? Porque quando você leva em consideração que a maioria dos cachorros que existem hoje em dia, principalmente em apartamentos, são de médio a pequeno porte, quando você adquire um cão de grande porte, especificamente um cão de trabalho, você tem que lembrar que eles precisam de exercícios, assim, pra andar médio. Como eu falei, no mínimo, uma hora de exercício físico por dia, né? E um bom exercício, uma caminhada, né? Não só descer pra fazer necessidade. Outro contra, eles exigem compromisso de tempo significativo, principalmente na primeira fase, quando eu digo treinamento. Treinamento é só ensinar truque, é o de menos. Treinamento é só ensinar truque, é o de menos, pessoal. Treinamento é o seu cão que fazer necessidade não dar certo, ele tem uma boa relação com você, ele presta atenção em você, ele saber soltar uma comida que ele pegou estragada na rua, entendeu? Ele não morder outros animais. Isso tudo é treinamento. Uma vida equilibrada com o pastor alemão, ele entra em treinamento. Você não tem como dar esse compromisso de tempo significativo, principalmente nos primeiros meses de vida do seu pastor alemão? É um contra, não tem pastor alemão. Prefiro outros cães mais tranquilos. Eles são cães relativamente caros pra você possuir e manter. Ah, em que sentido, né? A gente não quer fazer tosa de pastor alemão, mas se você for dar um banho fora de casa, você vai gastar um valor muito mais alto por ser um cão de grande porte. Alimentação, eles comem muito mais. Se você for dar uma alimentação de qualidade, que eu sempre indico, você vai acabar gastando mais com o seu pastor alemão. Um alemão que precisa, além de um veterinário, ele também precisa de um ortopedista acompanhando ao longo da vida pelo controle de distúrbios articulares. Então, sim, é um cão que você vai gastar um dinheirinho aí pra manter. Se você não tem como disponibilizar essa reserva financeira pra esse tratamento com o seu pastor alemão, eu não tô dizendo que você vai ser um mau tutor, mas talvez seja o ideal você esperar mais um pouquinho ou fazer uma reserva pra isso, tá? Outra questão. Eles são considerados uma raça perigosa em algumas jurisdições. Então, é importante conhecer a lei. Por exemplo, em alguns locais, o pastor alemão está obrigado a usar focinheira. Isso é uma coisa que o doutor de pastor alemão vai estar sempre atento. Eu encontrei uma amiga no shopping, ela tem dois Yorkshire's. Ela estava com um deles no shopping, eu olhei a placa de entrada do shopping e estava dizendo Aqui, todos os cães são bem-vindos de pequeno porte, de mede porte, não sei o que, tem que usar focinheira. Cães proibidos. Pastor alemão. E por que o pastor alemão é proibido? Porque ele entra na categoria de cães de guarda e, geralmente, locais, assim, não aceitam cães de guarda. Aí nós vamos entrar numa questão de princípios. Stephanie, mas isso é correto e tudo, não é? Bom, eles trabalham com um risco, né? Qual o risco de um pastor alemão machucar alguém se não der? Alto. Qual o risco de um York, de fato, perfurar alguém, assim, a ponta-se para o senhor no hospital? Pacho. Então, eles acabam proibindo. Você, como tutor de pastor alemão, se você cair em todos os lugares, assim, de maneira livre, sem prestar atenção nessas coisas, assim, sabe, ser julgado, olha, pastor alemão não é o cão pra você, porque isso, de fato, entra no culto. Outra questão. Eles são cães que não gostam de ficar sozinhos, tá? Eles são extremamente apegados aos seus tutores. Então, eles têm alta tendência à ansiedade e separação. E a ansiedade e separação têm alguns sintomas, como destruição de coisas na casa, o cão lambe as patas até ferir. Então, o pastor alemão, ele tem predisposição pra isso, isso entra no culto contra, né? Eles exigem socialização dirigente, tá? Ou eles podem se tornar agressivos com outros cães. Tudo na vida de um cão, de qualquer porte, precisa ser induzido de maneira progressiva e aos poucos, né? Eu sempre falo isso. Então, se você quer que seu cão seja dissociável, que não é pretensa, creche de cães que brinquem no bairro, você precisa socializá-lo desde pequeno, né? Porque existe uma alta chance de, se seu cão não ser socializado, ele ficar reativo e agressivo a outros cães. Bom, e era isso que eu tinha pra falar dos contras. Essa é a visão geral dos prós e dos contras que eu queria trazer pra você. De agora em diante, nós vamos dar uma olhada em alguns aspectos mais significativos dos pastores alemães que vão ajudar você a determinar de fato se você deveria ou não deveria ter um na sua família. Primeira questão, expectativa de vida. Me comove, me faz chorar toda vez que eu vejo um pastor alemão abandonado. E quando eu vejo que tem mais de 7 anos. Acontece com muita frequência, né? Eles começam a ter problemas de saúde, talvez alguns desenvolvam desplasia, e aí deixa de ser interessante ter, né? Então, pessoas abandonam. E claro que eu não ia deixar de trazer esse item pra esse vídeo. Expectativa de vida é algo que você deve considerar, tá? Pra mim é um pró e também pode ser um contra, dependendo de que pessoa a gente tá falando. É por isso que essa vem na segunda parte do vídeo. Um pastor alemão vai viver em média de 0 a 13 anos, né? 13 anos, bem na média. Se você cuidar bem, o seu pastor alemão pode viver até 20. Uma pessoa comentou no nosso canal esses dias, mas eu sou super alegre que o pastor alemão tinha 21 anos. Então, assim, é possível que o seu pastor alemão viva 20 anos. Tendo essa consciência, você precisa saber se você disponibilizará 20 anos da sua vida pra cuidar desse ser vivo, desse filho, né? Ah, eu vou me mudar de paz. Leve o seu filho. Ah, eu pretendo fazer um intercâmbio. Não dá pra levar meu cachorro. Então, não tenha um pastor alemão. Isso tudo é algo que você precisa colocar lá na sua lista de prós e contras. Se você decidir ter um pastor alemão, poxa, eu quero ter essa companhia 20 anos, entra no meu pró. Poxa, eu pretendo fazer um intercâmbio, fazer um sanduíche numa universidade no exterior. Não, pastor alemão, entra no seu contra. E vocês? O que vocês pensam sobre isso? Escreve aqui pra gente nos comentários. Se você decidiu ter um pastor alemão, que é um cão que, na minha opinião, é fantástico, é muito importante você certificar que você tem uma decisão consciente e você esteja informada de todos os pontos, né? Eu acho que você pode resumir, você tem um pastor alemão sabendo que você vai precisar disponibilizar tempo da sua vida, recursos financeiros pra isso. Eu nem vou falar espaço, porque eu falo espaço é o de menos. Não tem essa. Já é melhor ter numa casa do que num apartamento. Tempo é muito mais significativo do que espaço. Isso é importante. Você lembrar que esse animal vai viver aí pelo menos uns 13 anos, então você precisa cuidar dele nesses 13 anos. E cuidar da melhor forma que você puder, isso é muito importante. Outra questão, você tem que estar por dentro das leis do seu estado, né? Em relação ao uso de focinheiros, espaços que o seu cão pode ir ou não, pra evitar a fadiga e o estresse, né? Mesmo que o seu cão seja muito doce. Bom, era isso que eu tinha pra dizer. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Pra mais wildlife na cidade, siga a gente no Instagram, é arroba o Wolf Club Oficial. Também siga a gente no TikTok, é arroba o Wolf Club Brasil. Próximo vídeo vamos estar aí. Beijos pra todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.